Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapato e a Mosquito. Pois é, respondendo aí a pergunta que alguém fez, óbvio, né? Por que as cigarras cantam tanto nessa época? Por que será? Bom, as cigarras, elas são insetos artrópodes, possuem as patas articuladas. Elas são de uma ordem chamada emíptra, que é a mesma do percevejo, do grupo dos barbeiros. No mundo, são 89 mil espécies catalogadas dessa ordem. E só cigarras são mais de 3 mil espécies no planeta. E cada espécie tem um canto diferente da outra. E você sabia que só o macho da cigarra canta? É, na realidade ele não tem uma corda vocal como a gente. Ele tem cerdas estridilatórias. Exato esse nome, né? Ou seja, dentro daquele abdômen, que é o bumbum da cigarra, macho, ele vai ter alguns feixes de músculos que faz assim, ó. Tem, 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 tem. Ou seja, ele vai esticando e fazendo barulho. Tem, 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 tem. E esse som pode ser ouvido a mais de quilômetros de distância. E serve para vocalizar, demarcar o território e atrair as fêmeas para se acasalar. Aí a fêmea vai... Ouve o barulho do macho e fala Nossa, nossa, como esse macho canta bem. E ela vai lá e se acasala com ele. Porque ele tem um som perfeito. É, muito legal. E muitas cigarras cantando ao mesmo tempo pode fazer mais barulho do que um show de rock'n'roll. Pode chegar a mais de 120 decibéis. Impressionante. Bom, mas o ciclo de vida da cigarra é muito legal. Elas vivem no máximo, no máximo, seis semanas. Ou seja, um mês e meio de vida. O aparelho bucal dela é para sugar seiva de plantas. Se alimenta um pouco. Bom, a maior parte de tempo de vida de uma cigarra fica debaixo do solo quando ela é apenas uma larva. Elas podem viver aqui no subsolo entre dois e até dezessete anos. em forma de larva se alimentando de matéria em decomposição próximo às raízes das plantas. E essa larva vai ficar lá debaixo do solo por todos esses anos. Quando o clima está quente, principalmente aqui na região tropical, elas vão emergir do solo, fazer um conezinho de terra e vai migrar para alguma árvore. E ali naquela árvore ela vai fazer uma troca de pele, uma metamorfose. Vai sair de larva e virar a cigarra que nós conhecemos. As pessoas falam que a cigarra canta até explodir. Mas na realidade não. Aquilo que a gente enxerga nas árvores é basicamente a troca de pele, que nós chamamos de exúvia. Porque o processo de metamorfose se chama equidise. São nomes técnicos e científicos. Mas a larva passa por essa metamorfose se transformando em adulto. E os adultos têm apenas um mês ou um mês e meio, seis semanas para se alimentar e se reproduzir. E depois eles morrem. E aí, claro, a cigarra tem um papel muito importante servindo de alimento para outros animais. Nós temos aranhas, pássaros, macacos se alimentam de cigarras. E elas, claro, não se alimentam de muita coisa, do impacto ambiental, não transmitem doenças. Mas fazem parte aqui da nossa natureza. Muito legal, não? É isso aí. Obrigado por você estar assistindo nossos vídeos, curtindo, compartilhando e até o próximo. Assista esses vídeos aqui. Tchau.